Se tu ver as mensagens que eu recebo, isso aí é o mínimo, entendeu? Isso aí não é nada. O tipo de mensagem que eu recebo, assim, são absurdas. As pessoas me associaram, assim, sabe? Com a imagem, assim, de que eu... Sei lá, de que eu sou um tipo de mulher, assim, sem vergonha, sabe? Vagabunda. Sei lá o que o povo pensa de mim. Só sei que o povo me mandou mensagem sem nada a ver. Quando eu vou abrir a mensagem, às vezes, já tem uma foto lá escandalosa das coisas lá do povo. E eu fico assim, meu Deus do céu, o que que é isso? Eu só apago, nem respondo. Tipo assim, o povo não me... Me associa a uma imagem muito ruim, eu acho. Tipo, tem mulher, né? Tem mulher de homens que não deixa os homens me seguirem. Tipo assim, ah, essa mulher é sem vergonha. Gente, se vocês souberem como é que eu sou... Se vocês soubessem da minha vida, não sou assim, não sou sem vergonha e eu concordo com o moço. Tem muita gente que faz perguntas sem noção. Tem muita gente que faz perguntas sem noção.